VACILEI Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar, eu fui pro cabaré No palco de uma dançarina, tô bem sedicente Eu não acreditei o que eu vi E aí? E aí? Chama a Edilene, vai! Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce desse bolo e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair, mãe Eu juro Eu juro, Ed Não faz assim Ai, 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 ai Oh! É! É! Oh, papá! Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar, eu fui pro cabaré Na mesma noite O palco de uma dançarina, tô bem sedicente Eu não acreditei o que eu vi O que eu vi na minha frente Edilene Desce, desce, vai! Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Vai, vai, vai Edilene Edilene Desce desse bolo e desce Edilene Edilene Vai Eu nunca mais Volta baixinho, Léo Volta baixinho, quero ouvir só vocês Vai, conta pra mim Edilene Desce Lindo Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Desce desse bolo e desce Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Não faz assim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene